Foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Seu cheiro de primavera me traz constante alegria Que nem parece que um dia eu soube o que era ser só O mar quando quer não tem dó Foi Deus que me presenteou É dia de levar flor Puxada na rede do amor Foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Foi na puxada de rede que o mar me presenteou Fiquei com fome e com sede Pois foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Joga a rede no mar, vaiê Joga a rede no mar, vaiá Pescador quando quer viver Joga a rede no mar Joga a rede no mar, vaiê Joga a rede no mar, vaiá Pescador quando quer, vai pé Joga a rede no mar, vaiá Foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Foi na puxada de rede que o mar me presenteou Fiquei com fome e com sede Pois foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Foi na puxada de rede que o mar me presenteou Fiquei com fome e com sede Pois foi na puxada de rede que eu trouxe o meu amor Joga a rede no mar, vaiê Joga a rede no mar, vaiá Pescador quando quer viver Joga a rede no mar, vaiê Joga a rede no mar, vaiê Pescador quando quer, vaiê Joga a rede no mar, vaiê Joga a rede no mar Joga a rede no mar, vaiê Joga a rede no mar, vaiê Joga a rede no mar Obrigado.